Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Luíde Prari e sejam bem-vindos ao meu canal. Bom gente, no vídeo de hoje eu vim aqui gravar um vídeo muito, muito, muito especial, que é o meu material escolar de 2018, parte 1. Na parte 1 eu vou mostrar caneta, lábios, borracha, marca-texto. E na parte 2 eu vou mostrar mochila, estojo e eu ainda não sei se eu vou usar fichário ou caderno, então isso vocês vão descobrir na parte 2 do vídeo. Mas antes de eu mostrar o meu material, eu quero que você já deixe o quê? Isso, o seu like, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito e ativa o sininho pra você receber os vídeos em primeira mão. E é claro, pra receber a parte 2 do meu material escolar. E sem mais delongas, vamos pro vídeo! Bom gente, primeiro eu vou mostrar os meus lápis que eu troquei esse ano, eu tava usando bastante tempo aqueles que eu mostrei no que sobrou, meu material escolar de 2017, vou deixar aqui linkado nos cards pra vocês conferirem. E eu comprei esse aqui, eu achei ele muito legal, assim, que ele é, ele pinta no preto, no branco eu sei que ele já pinta, mas eu sei que ele pinta no preto, assim, porque os normais não pintam no preto. Eu achei ele super bonito, porque sempre os lápis eles são coloridos, né? E esse aqui é tudo preto com essa parte colorida, então eu achei ele super legal e ele é da Pabra Castel. As canetas ponta fina da bica, que são comuns, é... Eu já tinha duas pretas guardadas em casa, porque eu tinha feito um concurso, então eu precisava. E eu comprei... Opa! Eu comprei outra preta hoje, eu já tinha uma vermelha, e comprei hoje uma azul, uma preta e uma vermelha, tá? Então, ficou tudo isso. E é claro que eu não vou levar tudo, né, gente? Eu vou deixar... Eu vou levar uma azul, uma preta e uma vermelha, e vou deixar o resto em casa. E quando acabar, ou quando eu perder, eu pego... Recarrego. Tem as famosas canetas que apagam, gente! Eu já mostrei no vídeo do meu material escola de 2017, e esse ano lançou a vermelha. Não sei se já tinha, mas eu descobri que esse ano tem a vermelha, a roxa e a rosa, mas não tinha necessidade de comprar, porque pra que tudo apagava a roxa e a rosa? Então, eu comprei uma preta, uma azul e uma vermelha. Comprei essa caneta, que eu não faço a mínima ideia. Eu testei lá, mas eu não lembro. Ela é uma ponta resistente, eu acho que ela é 0,5 a ponta dela. Eu acho que deve ser, tipo... Sabino, não sei. Da Tilibra. Tá? Top. E a ponta dela é cinza. Não, não é cinza, não é azul. Eu tava vendo cinza, gente. Essa caneta, que sim, essa é cinza. Ela é da Bic. E eu acho que, se eu não me engano, ela é aquela de passar no papel preto e fica... Fica, sabe? E ela é cinza. Gente, olha que fofura essa canetinha. Eu comprei só uma, porque tinham várias, mas já tem tanta caneta. Então, eu comprei só uma preta mesmo. Que ela é mini. Ela é da Tilibra, não, não é da Faber Castel. E ela é mini, gente. Olha que... Ela não é ruim de escrever, não. Ela é bem fofa. Aprovada. Então, gente, eu comprei essas três canetas. Que elas são da... Tris. Eu tinha visto no igual. Eu acho que eu... Talvez que tá errado lá, sei lá. E elas são aquelas que... Ficam muito bonitas no papel preto, né? E aí tem uma... Tem uma branca, uma dourada, uma azul e uma prata. Eu não sei por que eu não peguei a vermelha, porque eu acho que eu já tinha aqui uma parecida. Ah, tá. Tá explicado, gente. Eu peguei errado. Essa aqui é da Unibal. Ó. Essa aqui é da Unibal. A linha é Signo. Ai, gente, eu comprei errado. Que bete. Essa aqui é da Unibal, da linha Signo. Ela é a branca. E tem a dourada, a azul e a prata, que são da Tris. Que certo, gente. E essas duas canetas, que elas são bem velhas, bem antigas. Que elas são da Pentel também. Eu acho essas canetas muito boas. Tem uma vermelha e uma preta. E eu vou usar ela esse ano novamente. Eu usei ela em 2015, 2016, 2017 e agora 2018. Temos lápis da... Fábrica Castelo, azul. Ela não é azul, é normal. Mas a cor dele é azul. Temos um lápis 4B de desenho. Temos esses dois, que é igual ao normal, né? Preto. E temos esse aqui, que é da linha Evolution, da Bic. Eles parecem que são maleáveis na Evolution. Eu achei ele bonito. E a ponta dele, essa aqui é boa. Porque eu não gosto daqueles lápis verdes da Bic, que são horríveis. Temos essa caneta de tecido. Ela já é de 2017, comprei no final de ano. Eu vou usar. Mas eu não sei se eu vou deixar no meu... Acho que eu vou deixar na minha caixa de tintas de artes. Porque eu tenho medo que ela vaze. Imagina manchar o estojo. Essa lapiseira da MAPED 05. Eu achei ela super bonita. Ela parece ser bem resistente. E ela acompanha... Não acompanha não, mas tem o grafite 05 da Fábrica. Claro que eu tinha que comprar uma 07, né, gente? Porque as minhas lapiseiras do ano passado todas quebraram. E tem essa da Tilibra, que eu gosto muito dessa, que é a Evolution 07. E o F17 da Fábrica. Comprei muitas borrachas. Primeiro temos essas duas da Merkur. Aquela pequenininha básica. E a verde, que eu gosto muito. E esse ano eu comprei umas diferentes pra testar, pra ver se eu aprovo, se eu troco de borracha. Tem essa aqui, da... Eu não sei pronunciar esse nome, mas é essa marca aqui. É da... Desculpa se eu falo errado, mas é... Studler. Studler. Eu já ouvi falar, mas ela é muito famosa, a marca. E essa borracha diz que é muito boa. Ela é de desenho. Eu não achei a preta. A Estabino. Aí eu comprei essa. Que é bem famosa também. E temos essa aqui da Merkur também, que eu acho que ela é bem boa de apagar. Que ela é maiorzinha. Da linha Prisma, né? Porque ela é um prisma. E eu comprei essa aqui, tá? Sabe como é que é essa? Zenoa. Que eu acho que ela é boa, porque ela não mancha. Então, você abre. E aí tem, tipo assim, uns desenhos ali. E aí você pode fechar a borracha. Eu não sei se eu vou conseguir fechar toda hora, né? Aquela bagunça. Ah, é da Maped, gente. É da Maped. A marca. Acho que deve ser o modelo Zenoa. E aí ela fecha. Eu achei muito legal isso. Por isso que é o apontador da Faber, que eu já tinha visto, vai lá. E você aponta. Ele tem a caixinha, né? Bem pequenininho. E aí você aponta. E ele não sai ponta. Não sai. Porque ele fecha aqui. Quando você coloca o lápis, ele abre. Que branco. Ai, gente. Essa acho que é a coisa que eu mais gostei. Mentira, não foi não. Acho que foi a coisa que eu mais gostei. Que são os meus marca-texto Estabilo Boss Pastéis, gente. Temos o verde, o amarelo, o rosa, o verde-água, o verde, não sei se eu tinha falado, o roxo e esse que parece ser um salmão laranja. Já deve ser. No ano passado, eu vou usar esses aqui, que são os Estabilo Boss, só que neon. Eu não sei se eu vou levar no estojo, mas... Aqueles ali eu também não sei se eu vou levar todos. Eu vou levar os principais. E aí quando acaba, eu reponho. E como eles estão funcionando, eu vou deixar aqui no meu escrivaninho e tal. Quando eu precisar usar, assim, pra fazer resumo, eu vou usar esses. Aqueles ali são mais... Obrigado. Esses ali são mais... É... Discretos, assim. Esses aqui são mais chamativos. Então esses aqui se funcionam mais pra título de resumo e tal. Temos este marca-texto, que ele é muito velho. Acho que ele é do 5º e 6º ano. Qual o 7º? Sei lá. E ele é... A ponta dele tá bem boa. E ele é o neon que eu tenho, porque o neon da Estabilo eu perdi. E temos esse verde aqui, que ele... É que assim, gente. Esses marca-textos, eles vão comprar tudo junto, sabe? Eles são de ânus, assim. Que eu vou colocando, né? E tem esse verde, que a ponta dele é enorme. E eu vou usar também. Que esse aqui acho que é da Bic. O marca-texto. Porque já saiu de toda a época. Ele tinha tanto lá pra mim colecionar. Eu queria muito aquele azul. Tinha acabado já. Então eu comprei 4. Esses aqui do post-it. Do post-it. Que merda! Essa casa, eles têm que conseguir justiça, mas... Que merda! Que merda! Que merda! Que merda! Só um, porque eu acho que não precisa de mais cores desse tamanho. E nesse aqui não tem laranja, né, gente? Eu gosto muito do laranja, mas agora veio azul. Sério, cara? Eu acho que eu vou explodir aquela casa. Eu não me ajudo? Peraí essas canetas da Paper Mate. Nem sabia que marca era essa, mas eu achei muito legal essas canetas. Elas estavam tão caras. É... 12 reais todas essas canetas. Tem uma azul dessa, de escrever normal, que eu deixei junto, que eu achei aqui em casa. Que também é da Paper Mate. Temos estes post-its que eu mostrei no vídeo de o que sobrou no material escolar de 2017. Sobrou para 2018. Eu não comprei novo, porque tá aqui. E hoje eu nem vou usar. Então, acabou de carimbo. Temos estes carimbos. Psego atômico da Pilot. Temos este caneta permanente também da Sharpie. Sharp, eu não sei como fala. Azul. Bem ruim de tirar essa tampa. Mas ele é aqueles permanentes. Continuo com a minha régua pintada. No meu estojo. Comprei uma régua grande, tá? De 30 centímetros. Porque a minha tinha quebrado. E acho que era do... Snoopy. Já deu caro todas as 100 minutos de vídeo. Gente, tá? Ok? Valeu! Valeu, régua! Este ano eu comprei este estojo. Que eu não vou mostrar o texto. Porque é muito caro. E elas vão durar muito tempo. Eu vou cuidar muito bem delas. E nós estamos... Eu vou abrir aqui pra vocês. O kit de 20 canetinhas, tá? E ele vem com este estojinho deste cabine. Opa! Quanta caneta! Todas essas são a Ponte 88. Aquela famosinha. A ponta fina deste cabine. Eu comprei algumas canetas a mais. Eu não achei as nenhum. Mas talvez eu compre no resto do ano. Temos... Eu não sei se isso é um roxo. Se é um azul. Mas é bem bonito. Eu acho que adorei. Acabei de descobrir que eu comprei uma queda igual do estojo. Eu não vou fazer o que. Vai ficar em casa. Salmão, cor de pele. Eu não sei. E esse lilacinho. Esse tá fofo. E esse verde limão. Essas aqui vão ficar dentro do estojo também. Eu vou enfiar aqui. Eu não sei se vai fechar. Eu acabei de descobrir que não vai fechar. E eu vou ter que tirar. Aqui tem um vídeo também de um organizando. Sobrei duas canetas da Estabilo. Só que essas são a Pen 68. Pen 68. Que elas são a ponta mais grossa. Tipo canetinha mesmo. Eu comprei uma verde água e uma preta. Porque preta... Assim... Como eu não tenho mais caneta... Tipo assim, eu tenho canetinha. Mas são... Eu não tenho várias cores. E uma preta é uma delas. E eu achei muito boa a ponta dessa aqui. Então eu peguei a preta. Uma novidade pra mim. Que foi o último da loja. Consegui pegar. Então eu lembro de escolher cor. Foi o último da loja. Que é a cola em fita. Que é tipo um corretivo de paper. Assim... Branquinho. É... Eu não sei como que usa. Vou testar agora com vocês. Temos esse marca-texto em gel. Que eu não uso. Mas eu vou deixar pra alguém pedir. Porque eu acho ele horrível, gente. Eu reprovo esse marca-texto. Eu acho... Teira coisa do mundo. Tem essa caneta permanente da Pilot. Aquela caneta do CD. Que eu não sou mais como esse nome. E eu comprei... Outra... Caneta borracha. Assim... Eu tenho trauma dessas canetas. E vocês vão descobrir por quê. Então assistam o vídeo do que sobrou do material de 2017. Que vocês vão ver. O que eu tenho trauma. Eu comprei de outra marca. Aquela era da Faber-Castell. Essa é da Merta. E eu aproveitei e já comprei um refil bom. Tem essa tesoura que eu comprei no metade do ano passado. Vocês devem saber por que eu quebrei. E tem um corretivo. No ano passado também. Que sobrou. Um paper. Um branquinho. Um errorex. Como vocês quiserem chamar. Eu chamo de corretivo. Tá? Eu chamei de errorex, mas eu descobri que é a marca. Esse lápis. Quadricolor. Eu sei que isso não está errado. Não sei. Talvez esteja. Talvez esteja certo. Mas eu vou falar assim. Porque esse que não sei. E é... Você pinta. Sai quatro cores. Azul, vermelho, verde e amarelo. Olha aqui. Paz normal. Tem essas duas canetas que eu nunca uso. Mas se precisar, vão dar no meu estojo. Elas são muito velhas. De anos atrás. E elas são aquelas quatro cores. Que já foi famosa há muito tempo. Mas não é mais. Tem esse lápis que eu nunca usei. E eu vou testar com vocês também. Que é aquele tal lápis que apaga. Um lápis borracha. Da Faber-Castell. Eco. E essa caneta azul da Faber. Ela é muito velha também. E eu comprei errado. E eu tenho várias dessas. Então, o que estou usando agora? Temos essa cola. Branca. Normal. A cola bastou do ano passado. Porque ela é um pouquinho maior. Mas é que destrovava muito no estojo. Então, por isso eu comprei uma menor. da Faber-Castell. E esses apontadores, assim. Eu não é do meu material. Que eu vou levar para a escola. Mas eu usei eles bastante. 2017. Porque eu achei eles muito foientinhos. Para usar. Foientinhos. Para o ensino médio, né? Então, eles vão ficar em casa. Na minha escrivaninha. São os dois da Mapede. A Mapede está ficando muito famosa. Eu achei ela muito boa. As canetinhas. Assim. Eu nunca vou usar. Eu nunca uso. Que são de anos atrás. Que são as vai e vem. Da Faber-Castell. Tá? Temos o grampeador aqui. Que eu nem comprei grafite. O grampeador. O grampeador. O grampe. Mas. O canetinho é uma coisa que eu não... Tirei da mão. Ah. E por último. Temos esse caderninho super maravilhoso. Que eu ganhei dos meus primos. Fazer a linha aqui. E eles são muito bons. Eles são. Esse caderninho é muito bom. E eu vou fazer anotações para o meu canal, gente. De vídeos. Sei lá. Fazer uma agendinha do canal. Tá bom? Olha só. Ele é artesanal. Acho que é. E as folhas dele são todas verdes. Verde água que eu amo. Então, gente. Esse foi o material da parte 1. Do material escolar de 2018. E fique acompanhando o canal. Porque logo logo sai a parte 2. Vídeo. Me sigam nas minhas redes sociais. No meu Instagram. No meu Music. No meu Snap. No meu Twitter. Que eu não uso muito. Mas me sigam também. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma